Acesse o nosso site www.santar.com.br O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. C도 que alimenta aquele que faz algo diferente, Ele tia muito alto. Esperamos... athletics conformou a saúde, Diasベ或者 parabéns. Ting Boom jumping! Para as ig�doing? Daqui don remaining muito不到. Lamenta시죠 a gente pode jogar longe. Tranquilhe na noite está aqui. Quando a gente está depicts, por exemplo, a gente está mehr journalistica a gente está quer� ręce. A gente está quer Need increased. Aqui está a gente, Tchau, tchau, tchau! Aplausos 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 Siga, 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 Atamos. Tchau, tchau! é 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 o 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